Hoje a gente sabe do tamanho do que é Silvio Santos para o país E acho que para o mundo também como exemplo Você vê que vem emissoras de fora Conhecer de perto o trabalho desse homem que dá emprego para tanta gente E construir um patrimônio E Silvio Santos realmente é uma pessoa muito querida Eu já estive com ele muitas vezes E todas as vezes eu fico nervosa Todas as vezes quando está com ele, já se tornou comum? Ou ainda existe aquele nervosismo de lá de 1981? Não, não é mais o mesmo nervosismo Mas continua É sempre uma estreia Sempre é uma estreia quando a gente vai conversar com o Sr. Silvio Toda vez que ele E não é só eu não, todos aqui Toda vez que ele nos chama para o camarim para falar Alguma coisa Ele é tranquilo, ele é calmo Ele é um excelente Mas não sei, eu acho que é dele mesmo É alguma energia dele que passa para a gente Ele sente quando você não está bem? Ah, sente Isso ele sente Ele bate o olho Ele fala Fala Você não está bem Isso ele sente Ele já te falou isso? Já te fez chorar? Não Chorar ele nunca me fez, não Tipo de falar, sentar contigo e conversar Você não está bem Ele já deu Não, ele já deu conselhos Já deu conselhos? Já, já deu conselhos Receber conselhos de Silvio Santos? Já, já deu Eu vou falar uma vez Ele me disse Não sei se ele lembra disso Mas há muito tempo ele me disse o seguinte Desconfie daqueles bajuladores Aqueles que bajulam demais Isso é uma lição, né? Essa frase eu nunca mais Foi uma conversa que nós tivemos E teve um contexto Entendi Entendeu? Para tudo ter um contexto E eu nunca mais esqueço E eu passei esse conselho Para os meus dois filhos Tanto a menina como o menino Eles também E eles com certeza Vão passar para os filhos deles E que você passa para a tua equipe também, né? Que você tenha uma equipe grande Ah, eu divido tudo com a minha equipe E eles Porque a equipe Ela vai se renovando, né? Sim Vai se renovando Mas tem gente que está mais antiga contigo ou não? Tem Eu tenho A Marjorie tem 13 anos A Amanda tem 12 anos O Lorival Inclusive o fotógrafo do Silvio Tem 11 anos 11 anos Conheço também O Lorival Querido também